Em Laginha, um grande público se fez presente no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida na Petra da Baleia. Celebrações ocorreram seis e meia da manhã, nove horas, onze e trinta e também quatorze horas. Romeiros de diversas cidades da região compareceram de carro, moto e até alguns a pé, caminhando. Momento de espiritualidade e fé marcando o dia de Nossa Senhora Aparecida em Laginha. Padre Wagner Augusto, durante homilia, relembrou a relação do espaço com a história de Padre Agostinho e falou também do momento de fé do dia doze de outubro. Viemos com fé buscar então uma bênção especial nesse lugar santo, idealizado do coração sacerdotal e mariano, do nosso amado e sempre inesquecível pároco emérito, nosso saudoso Padre Agostinho. Ele merece uma salva de palmas lá no céu onde ele está, não é? Aqui no Santuário, nós estamos até geograficamente mais perto, mais perto do céu. E mais perto do céu significa mais perto de Deus. Na teologia bíblica, o que significa a montanha? A montanha significa o lugar especial de encontro com Deus. Nós estamos na casa de Nossa Senhora, bem mais perto do céu. E aí